Alô Floriano, estamos chegando nesta terça-feira dia 23, hoje tem dois e cem bilhete preto, saiu a bola de número 9, atenção bola de número 9 e agora saiu a 7, bola de número 7, alô mercado, aquele abraço, atenção, saiu a bola de número 7 novamente, alô Edmar lá do Brogodó, aquele abraço, saiu a bola de número 7 mais uma vez, e agora saiu a 4, bola de número 4. Confira os números sorteados, 97, 7, 7, 4, 97, 7, 7, 4, comemora, leva dois mil e cem.